Muito bem, estamos de volta com Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté. Secretário, estamos nos últimos blocos, nos últimos blocos, nos últimos anos, no último bloco. E uma pergunta que foi solicitada é a seguinte, qual é a precaução que um futuro comprador de um imóvel, seja num condomínio, seja num edifício, condomínio residencial, seja casa, seja apartamento, tem que ter para não comprar gato por lebre. Ou seja, ele compra, paga, muda. Quando chega lá, não tem um habítese. Qual é o tipo de informação que ele pode obter antes de adquirir esse imóvel? Então, o munícipe, antes de comprar qualquer imóvel, um apartamento, uma casa, o ideal é que ele se vá na prefeitura, no cadastro fiscal, no DCF, que a gente fala, e com um número, ele tem um número de BC, que é o boletim cadastral, na qual identifica exatamente qual é o lote, o imóvel em si já está construído, se tem projeto aprovado ou não. Então, eles, toda essa informação tem sim no cadastro fiscal. Agora, durante a construção, se o proprietário dessa área, dessa incorporadora ou dessa construtora, no meio do trajeto, ele não cumpre algumas coisas determinadas que constavam do projeto e não sai o habítese, é outra história, né? É outra história, é notificado, é multado e ele vai ter que fazer de acordo com o projeto aprovado. Senão, não sai mesmo. Por isso que a gente embarga a obra, o embargo é isso. Se a pessoa está construindo e o fiscal vai lá, porque o fiscal está sempre monitorando essas obras, né? Então, você sempre, o empreendedor, ele tem que sempre estar com uma planta aprovada na obra, o fiscal está indo lá, ele vê realmente que foi aprovado, e o fiscal tem o conhecimento de verificar se está exatamente sendo aprovado de acordo com o projeto aprovado. Se não, é embargada a obra. E tem a fiscalização da Secretaria de Planejamento? Que é a fiscalização de obras particulares. E a Secretaria de Meio Ambiente também vai ver a questão ambiental? É, a Secretaria de Meio Ambiente, isso, é a parte, é outra secretaria, mas caso a gente precise de alguma informação do meio ambiente ou de outra secretaria, a gente manda, assim, esse processo para ter um parecer. Tá certo. Secretária, a secretária Lula, da Mobilidade Urbana, aqui nesta bancada, disse que se dependesse dela não seria aprovada a construção daqueles prédios lá em frente, a faculdade Anhanguera, na Charles Schneider. A senhora não era secretária, mas a senhora trabalhava na prefeitura. Esse projeto passou pelas suas mãos? Não, não. Não teve nenhum senão com relação àquela... Porque aqui lá vai virar um caos quando começar a funcionar, começar a ser evitado aqueles prédios. O texto lá, que já é um caos, vai ficar caos ao cubo. É, na verdade, não, não passou pela minha mão, não trabalhava nesse setor de aprovação de projetos, era mais área de projetos. Se passasse por sua aprovaria? Eu acho que tem que rever todo um contexto, a própria mobilidade urbana. Agora, a gente sim, manda para a mobilidade urbana. O que é aquele empreendimento? A gente tem que ver o impacto que aquele empreendimento vai causar naquela região, que é o impacto de vizinhança, é um estudo de impacto de vizinhança que a gente fala, que é o EVE. Então, assim, é um estudo que tem que ser feito em comum com todo mundo, com todas as secretarias envolvidas. Então, a gente tem que ver, é viável aquele empreendimento lá? E o sistema viário, como é que vai ficar? Qual é o impacto que aquilo ali vai causar naquela região? Então, agora, a gente tem que pensar, já foi construído, está sendo construído, enfim, já foi aprovado, agora a gente tem que pensar, pensar o que a gente pode fazer para não ter algum caos ali de viário. Não continuar o caos, ou aumentar o caos, o senhor quer dizer. Secretária, a Câmara montou uma comissão especial de estudo que diz o seguinte, a Taubaté que queremos em 2045. E vai discutir os planejamentos, as situações, como que a gente pensa numa Taubaté daqui a 30 anos, anos e tal. Eu queria saber da senhora o seguinte, qual é o ponto crucial que tem que começar a se pensar hoje, o gargalo na cidade de Taubaté, para que daqui a 30 anos nós não tenhamos mais esse problema? Acho que principalmente o sistema viário, que eu penso nisso, né, a acessibilidade, a mobilidade que a gente tem que ter, eu acho que nem só de automóvel, mas sim da pessoa a pé, né, eu acho que a gente tem que pensar mobilidade como um todo, não como só o veículo ali, automóvel, a gente tem que dar acesso a todo mundo, né. Então é pensar nas ciclovias, o transporte coletivo, né, o transporte público, enfim. E fora isso, eu penso também na parte de ambiental, de meio ambiente, a gente tem que pensar nisso. Sustentabilidade. Sustentabilidade, exatamente. A gente está vendo a escassez de água, a gente tem que pensar nos nossos, né, nos nossos rios, nos nossos córregos, pensar o que fazer com os nossos córregos abertos, a gente pensa em parques lineares, dar uma vida para aquilo. Então é essa a questão mesmo. E esse crescimento ordenado na cidade, o que a gente quer ou não para a cidade daqui para frente. Luiz. Secretária, fala-se muito já nos últimos dois anos, três anos, né, expansão sul, né, para aquela região do lado do Via Vale e Garden, né, aquela região, né. O grande barreiro. O grande barreiro do Miguel. E, mas Tabaté só pode crescer para lá? Não tem chance de... Eu pergunto para isso, nesses 30 anos, para onde está o Lá? Onde você acha que cabe descimento, né? Porque se ficar crescendo tudo para lá, não chega a 30 anos, talvez o Miguel não veja isso, mas não vai, vai... Obrigado. Lá também vai ficar limitado o crescimento, vai ficar o investimento todo para lá. Não, eu acho que a gente tem que pensar nesses vazios urbanos também, né, a gente tem no meio da cidade, enfim. Por exemplo, seita um vazio urbano que a senhora acha que pode se desenvolver. Áreas que possam estar repensando exatamente que tipo de crescimento eu quero para aquela cidade. É uma cidade mais compacta. É, uma cidade mais compacta. A gente pode pensar nos vazios urbanos. Que adianta a gente pensar na expansão urbana se a gente não dá viabilidade de crescimento e infraestrutura para aquela região. Então, é aos poucos também, né, no crescimento. Vai crescer já para lá a expansão urbana. Mas não, a gente tem que pensar naquele crescimento ordenado e a infraestrutura que eu tenho para aquela região. E aquele loteamento na estrada da agronomia foi aprovado... A expansão urbana é do Sete Voltas. Sete Voltas. Aquele loteamento, um loteamento classe A, não é isso? O Alphaville. O Alphaville. Vai ser implantado lá. Em que pé está aquela... O Alphaville foi pré-aprovado, ele ainda não foi aprovado. A gente está dependendo, eles estão dependendo também da aprovação do quarto comar, se eu não me engano, né, ministro? A regulamentação da expansão urbana não adianta, não se pode, por esse motivo que eu falei desde o início. As certidões de diretrizes para loteamentos e condomínios nessa região, ela está parada, condiciona as certidões. Até mesmo porque a gente está regularizando essa expansão urbana. Porque ele fica muito longe, vai dar muita despesa para o tempo da coleta de lixo. É, mas não tem condição. Eu vou dar um exemplo para você, Luiz Carlos, secretário. Há 25 anos atrás, falava-se o seguinte, aquele primeiro shopping da cidade de Talaté... Foi inaugurado em 1989. Ninguém pensava aquela região, né? Então, há 25 anos atrás, achava que era um grande equívoco ter feito aquele shopping, e eu posso dizer isso com toda propriedade. Era um equívoco ter um shopping tão distante da cidade. Alguém fala isso hoje? Você precisa ver a foto que eu bati daquele shopping, a foto aérea. Tem um brejo na frente, a foto aérea que eu bati... Há 10 anos eu bati a foto aérea, hoje é uma coisa impressionante. Você vê o crescimento da cidade, exatamente. Há 25 anos atrás, era uma loucura. É que nem a gente, a gente vai envelhecer, a gente não vê, mas as pessoas veem, né? É, não vou mudar de assunto. Secretária, queria agradecer muito a sua participação. E por favor, como é a primeira vez que um secretário de planejamento participa do nosso programa, tem mais algum ponto que nós não abordamos? É porque ela está cheia de papel ali, de... Essas são as questões que foram discutidas aqui mesmo. Tem algum ponto importante para o munícipe que nós não abordamos? Eu acho que vocês foram bem, assim, claros, né? Eu acho que espero eu também ter sido clara em relação ao que é a secretaria de planejamento. Eu só peço que a população participe mesmo desse envolvimento, se envolva mais nesses estudos da cidade, que é muito importante, porque é o nosso futuro, né? Então, assim, o futuro que a gente quer para os nossos filhos, enfim. Mas é mais isso mesmo, focar bem nisso e a gente já tem esse envolvimento dessa gestão, dessa parte política mesmo de envolver mesmo a população. Eu acho que isso é muito importante. Mas é o pedido mesmo que a gente faz mesmo com a população de estar mais participativa nessas questões de diretrizes para o crescimento da cidade. Secretária, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, eu agradeço. Agradeço o convite também, muito obrigada. Agradeço também a equipe de planejamento, todos os funcionários. Praticamente o corpo técnico inteiro e mais a assessoria de imprensa está aqui. Parte deles, assim, eu acho que a gente não trabalha sozinha, a gente está junto, né? A gente quer essa melhoria para a cidade, né? Então, eu acredito que elas, a gente veste a camisa aqui da prefeitura. E, assim, agradecer a todos mesmo e principalmente a todas as secretarias e principalmente a Secretaria de Planejamento e os funcionários. Obrigado, secretária. É, prazer em receber a Ana Luiz Carlos Batista. A Secretaria de Planejamento, ela não tem muita visibilidade em termos de imprensa, né? Porque é mais a educação, trânsito, saúde. Então, ela não é muito, assim, de, vamos dizer assim, de aparecer na imprensa. Mas é uma secretaria super importante. E você, telespectador, quando for convidado para participar de uma audiência pública, vai lá porque é o seu interesse, a sua região está em jogo. Se você não vai lá reivindicar, outro bairro pode ser beneficiado com maior participação popular. Obrigado, Luiz Carlos. Obrigado, secretária Débora Pereira, secretária do Planejamento, que conversou conosco aqui no Conexão Popular. E, em especial, obrigado a você, que sempre nos acompanha aqui na primeira TV Legislativa do Vale. TV Câmara, Taubaté, canal 4 da NET. Obrigado, até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.